Eu tive um plano pra conseguir derrotar os Otsutsuki, todo o planeta deles junto Mas se você deixar o like em 3 segundos e comentar Naruto Tail, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário Em 3, e 2, e agora com o Naruto E um super 1 Conseguiram? Então agora fica com o vídeo, tá super legal e mega divertido Por que que eu tenho que ficar aqui? Eu queria ir lá ver meu pai, faz tempo que eu não vejo meu pai Só um minuto, Trevor, você tá quase pronto Você pode ficar quieto um pouco? Tá bom Tá atrapalhando, Trevor Tá pronto? Tudo bem, já tenho com o suficiente Por que que você ficou fazendo suco aí, esse moço? Isso daqui é uma amostra do seu DNA, tá bom? Pera, então aquela hora que você falou pra pegar o cotonete e colocar na língua Não era só pra... É claro que não Mas você falou que era um desafio Não, é pra você acreditar, né? Bom, você teve grandes batalhas, ultimamente não teve não? É claro, mas tudo graças àquela jubi lá É o que me ajudou bastante, né? Bom, pelo que eu pude notar aqui A sua jubi tá com quantos por cento? Você falou que você não consegue mais acessar ela? Nem mais 30% eu consigo mais É, mas seu corpo tá impressionante, viu garoto? O quê? Ah, como assim? Bom, você travou tantas batalhas muito difíceis ultimamente Que o seu corpo desenvolveu de uma forma absurda Meu corpo desenvolveu de uma forma absurda? Sim, você é forte naturalmente agora Você não precisa da jubi Pera, mesmo ela tipo apagada agora no meu corpo Eu sou forte igual? É, o seu corpo digamos que acostumou com o poder da jubi E ele ficou mais resistente, entendeu? Entendi Isso é incrível Você conseguiu ficar forte mesmo sem a jubi? É, só que se você conseguir meio que trazer ela de volta Ela vai ficar muito mais poderosa Porque o seu corpo vai estar poderoso também É, mas agora eu realmente não consigo nem acessar as informações dela Nada Zero Bom, de biju eu não entendo muito mais Eu acho que você vai conseguir um dia Tá, obrigado senhor Como é que o nome dele é? Amado Rosário? Amado Obrigado senhor, amado Eu vou ensinar mais sobre você Vou ficar com o senhor aqui, tá bom? Tá bom Onde é que a gente ia mesmo agora, senhor Naruto? E eu quero todos os relatórios na minha mesa Tudo bem, amado? Fraco do androide Obrigado, amado Eu escutei bem Você não vai fazer nada com esse DNA, né? Não, vocês não confiam em mim? Confio Aham Tá, onde é que a gente vai mesmo, ou Naruto? Então, eu tinha uma coisa pra te falar agora Uma coisa? Isso Você depois que perdeu sua, bom, sua jube Não perdi, ela tá adormecida, tá? Só não conseguiu acessar Eu digo perder porque aconteceu aquilo tudo, não é? Você não consegue mais acessá-la e tal Aham Eu gostaria de te mostrar um novo tipo de treinamento Um novo tipo de treinamento? Sim, você já ouviu falar sobre o Chakra Natural? Chakra Natural? Será que ele tá preparado, papai? Olha Pelo tanto de poder que ele tem E o tanto de batalhas que ele já enfrentou Ele tá muito amadurecido pra isso já É, o Trevor é incrível Então, vamos... Eu acho que você encararia, tranquilo, um treinamento no Monte Mio Boco comigo Monte Mio Boco? Exatamente Lá você conheceria o Chakra Natural e você poderia desenvolver o modo sábio Bom, eu tô pronto pra isso mesmo Se for pra derrotar aqueles caras e não deixar mais acessar esse mundo Então você aceita? Sim Toca aqui Toca aí Vamos lá então Como tem essas árvores tão grandes e esses cogumelos tão gigantes? Ah, esse lugar aqui é incrível, não é, Trevor? Nossa Você vai notar o porquê que esse lugar é tão imenso Mas tá cheio de mosca também, né? É, nem vou te falar pra que elas servem É alimento Vem pra cá, vem Sério? Isso aqui é alimento? Deixa eu ver se eu consigo pegar Ah, peguei mosquinha O que? O que que aconteceu aqui? Espera, isso não Quem tá aí? Foi eu, o Naruto Esse é o sapo Naruto, faz muito tempo que você não chama a gente Ah, mas por que você está ruim, não é, Keith? Ah, eu peguei a gripe dos sapos Ah, a gripe dos sapos? Ah, então não fica perto não Humanos não pegam, só sapos Ah, só Ai, ai, ai Você está ruim, então? Você não tá com a cobertinha, né? Tô Pega um xarope de putil Um xarope? É bom É essa mosquinha? É, era xarope Come aí, mosquinha, abre a boca Mas com certeza só você, não é que tá ruim Não, tá todo mundo Gababuta Tem uns sapos lá, os outros também Ai, ai, ai Então eu ia pedir treinamento Ah, vai dar não Não? Ah, Trevor me perdoa Não tem ninguém sobrando pra me treinar? Ah, tem só um, mas ele é meio irritado Irritado? Ah, deve não ser tanto, né? Não mais que o Sasuke, provavelmente Ah, você tem certeza? Tem, pode chamar, vai Ah, Gama Brabo Gama Brabo? Ah, o Gama Brabo Quem que é isso? Eu não lembrava do Gama Brabo Meu Deus Que vai? Eles chamaram o tal de Gama Brabo Sai daqui Ai Olá, senhor Gama Brabo Tudo bom? Sai daqui Não, não Ai Quem foi? Ah, você pode ajudar eles a aprender o mal do sábio? Pera, esse é o Gama Brabo? Sai daqui Acalma, senhor Gama Brabo, por favor Ai, 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 para de bater Tá, mas eu vou ensinar do meu jeito Boa sorte pra vocês Mas o jeito dele é bom? Ah, bom Eu não aprendi com ele Eu não aprendi com o Gama Bunta Mas ele vai Pode ser bom sim Parece um mestre forte Olha lá Me enxiga Segui você? Pera, mas eu tô seguindo certo, né? Tá, sente Senta Pera, calma Senta Ai, ai, calma, calma Sentado, sentado Tudo bem? Senta, Trevor Você já sabe Tudo bem É que eu não sei o que é pra fazer, senhor Gama Brabo Eu também Ah, tá bom Ai, sentado Agora, concentre Quem não conseguir vai tomar su papo, vai Tudo bem, eu lembro Concentra Desculpa Calma, eu tô lembrando, é assim, ó Concentra Mas o senhor me dando essa fara o tempo todo Eu não consigo, né? Quem não conseguir entrar vai tomar Mosquinha ali, ó Tô ouvindo, tô ouvindo Trevo, não fala, senão ele vai dar sarrafada Senta, eu não respondo Tudo bem Eu não tenho que controlar isso Quero Não, mosca é ruim Não Não para da mosca Não para, eu comi a mosca Trevo, porra disso Vitor, o Gama Brabo Agora, concentre Mas concentra em fazer o quê? Trevo O que você falou? Não Eu tinha que fazer isso na tua época também, Naruto Uhum Mas tem que fazer esse um Ai Para Para de falar Para de falar Desculpa Por que você tem carpete e nós não temos um travesseirinho? Porque eu sou o Gama Brabo Ai, calma Gama Brabo Você já tá no segunda fase do treinamento Então se concentrem mais Você já sabe Ai Se você ficar batendo nele, ele nunca vai se concentrar Ele já sabe Ele já passou por esse treinamento Pelo menos você não me bateu mais Fica pulado de novo Peraí Tô se concentrando Não me bate Ai Tá falando Sapinho Se concentra Pera, que história é essa que diz que tem que tomar cuidado para não virar um sapo mesmo? Ah, se você errar, talvez se você vire pedra ou um sapo Pra sempre? É? Eu virei um sapo Ah, desculpa Pelo menos não virei jacaré Não, jacaré não Tá, você sabe que você vai ter que Meio que ter mais de Vai ter uns três chacras em você, né? O meu chakra O chakra é vermelho, né? É, da sua biju E o chakra natural Tente puxar o máximo e o chakra é da natureza Tá bom Puxar? Esse sarrafo tá me desconcentrando Tá me desconcentrando, esse sarrafo É pra você lembrar dele? Ai, não Calma, senhor Senhor de gama bravo Você não conseguiu, já sabe? O que acontece? Que isso? Conseguiu? Ai, 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 eu não tô bem não Ai, 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 eu tô bem agora, eu tô bem agora, eu tô bem Tem certeza que vocês estão bem? Sim, sim, eu estou muito bem Tá, vocês passaram no treinamento para o modo sábio Eu tô bem mesmo, eu tô passeio, ganho até esse casaquinho, né? Tá, o seu pergaminho de invocação Você pode me invocar quando você quiser, tá bom? Pera, é você que eu vou invocar? Ai, 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 ai Então é isso? A gente completou o treinamento? É, vai embora. É isso aí. Agora... O senhor é muito desrespeitoso, hein? Calma, 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 calma. Obrigado pelo treinamento todo. É verdade, senhor Gamabrabo. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Tá bom. Agora vamos embora. Tá bom, vamos embora agora, Naruto. Vamos. Tá na hora de... Espera. Calma, fica pra trás. Quem é você? Fica longe de mim. Eu tô com um dispositivo de destruição aqui. Nossa, tem muito chakra comprimido ali. Senhor Hokage, o Amado falou pra mim te entregar esse dispositivo de destruição de planeta Otsukisuki. Ah, o Amado. Então é isso. Ah, pode me entregar sim. Muito obrigado. Tó, pegue com muito cuidado. Não se preocupe. Isso tem uma potência muito poderosa, ok? É muito chakra envolvido nisso aqui. É verdade. Agora você sente, não é, Trevor? Depois que você está com... O quê? Então vou cuidar que você sarrava com esse dispositivo. Gamabrabo, cuidado. Não faça nada, por favor. Eu bati, né, Gamabrabo. Eu bati. Ai, deixa ela dar muito. Posso ver? Pera, o que você quer que eu use esse dispositivo? Bom, Trevor. Parece que eu tenho uma ideia a respeito do que a gente pode fazer agora. Hum. Bom, aquele ser controla você, não é? Uhum. Ou controlava quando você tinha sua jube dentro de você? Eu tenho ainda, ela está adormecida. Não, eu sei. É modo de falar porque você não consegue despertá-la agora. Sim. Então eu tenho uma ideia. O quê? Você vai levar isso aqui até o planeta deles. Uhum. Sim. E quando você chegar lá, ele vai pensar que vai conseguir controlar você. Entendi, você quer fazer uma isca. Exatamente. Mas você não vai ser controlado por ele, porque ela está adormecida. E você vai conseguir implantar esse dispositivo no planeta e fugir, porque você tem esse poder agora com você, natural. Essa velocidade incrível. E fechar a abertura bem na hora. Com certeza. Assim você vai destruir o planeta deles de uma vez por todas. É um bom plano. Ah, você gostou, Sr. Gamabrabo? Muito obrigado. Então, Trevor, deixe você, essa responsabilidade, em suas mãos. Você está com uma cara, Trevor? O quê? Seu olho está meio esquisito. Não se preocupe, é só uma pílula da saco. Foi aquela hora que o senhor, com o seu safo, sem querer acertou meu olho. Nossa. Ele está com o dispositivo, Sr. Gamabrabo. Vai, vamos embora, vamos embora. Vai, vai, vai. Vai circulando. Você vai ver se eu vou te invocar. Você vai ver. Ele não vai invocar ele nunca. Quer dizer, eu vou invocar sim. Calma, calma, calma assim. Corre. Corre.